Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd, até porque de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Batman Arkham Knight. Dessa vez nós vamos fazer o que? Vamos continuar, aqui a gente está saindo do teatro que o Batman capturou de volta todos os Coringas. E que teve, que o Robin descobriu que o Batman é um dos Coringas, então vamos lá. Vamos lá, vamos aqui instalar uma outra atualização no Batmóvel, outra melhoria. Vamos lá. Um impulso eletromagnético feito pra bagunçar temporariamente o sistema de mira dos drones e desviar mísseis. Explosões consecutivas também imobilizarão temporariamente as ameaças. Beleza galera, vamos lá. Alfred, o dispositivo me atualize. O Batwing continua examinando a cidade inteira, mas ainda não temos nenhum sinal. Avise-me assim que for detectado. Claro. Há duas novas situações que podem demandar a atenção do senhor. Primeiro, estou detectando uma atividade sísmica atípica em Miyagane Island. Além disso, creio que o senhor deveria saber que não consigo falar com o Lucius há algum tempo. Um comportamento estranho do senhor Fox. Uma visita à Torre Wayne pode ser uma boa ideia para garantir que nada de errado aconteceu. Beleza galera, vamos lá. Vamos escolher a missão. Como vocês sabem, nós estamos só fazendo a missão principal aqui. Então vamos lá. A gente já está com 70% da missão principal completa, então vamos lá. Continuar nela. Vou investigar a atividade sísmica na Miyagane Island. Temo que não vão ser boas notícias, senhor. Parece que nada esta noite vai ser bom. Vamos lá galera. Vamos seguir aqui para o ponto, certo? Vamos lá. Cortei um caminho fudido aqui, mas beleza. Vamos lá. Eita diabo. Nossa, fudeu. Fudeu. Gostoso. Fudeu Bahia. Vai. Toma, babaca. Errei. Vai. Vai. Boa. Vamos lá galera. Vamos lá. Seguindo para o ponto lá que está marcado a mil metros. Colocar aqui o turbinho já para a gente chegar mais rápido lá. Está tranquilo por enquanto. Por enquanto está tranquilo. Não vou me meter ali com a polícia porque eu não quero confusão. Eu quero só fazer a missão principal. Está certo? Então vamos lá. Alfre, localizei a fonte da atividade sísmica. A frequência parece estar aumentando senhor. Eu sei o que é e o que não é bom. Nossa. Ok galera Trabalhe com a Era Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Vai Foi Foi uma Cadê? Eita diabo Isso era, boa era Errei caralho Vai Bosta Capeta Não vai fugir não viado Será que você é quem pra fugir do Batman, velho? Foi Errou Errou Foi Eita, tomei Sai Toma Isso Cadê? Eita, capeta Vai Ai caralho Tá ruim Eu gosto de tá ruim viado Vai Solta todos os mísseis aqui Pra dar uma Conseguida Uma tranquilizada pra mim Tá tranquilo Eita, capeta Tem 10 tanques ainda Eu não vou perder 9 Vai Sai 9 tanques Eita 7 6 5 4 4 Eita Errei Errei Feio 3 Errei 3 Puta que pariu Tá cruzado o tiro Um Ali Já foi Rapaz Boa Caraca Caraca Tem um monte de tanque agora Velho Na moral Esses tanques são muito chatos Velho Mas vamos lá Vamos lá Que o bagulho é louco Veiado Cadê? Pegar um tanquezinho aqui Vai Filho da puta Fudeu Fudeu gostoso Fudeu Bahia Fudeu Não Não fudeu não Não fudeu não Rapaz Vamos lá Vamos Destruir isso aqui Pelo menos um tanquezinho A gente tem que destruir Fácil Cara Vamos lá O cara tá dando a curva Fazendo a volta Eu vou pegar ele na curva Aqui na esquina Velho Opa Opa Ele tá vindo Não Então vem cá Vem cá Toma Otário Vamos lá Com calma Agora Com calma Que a gente consegue Vamos lá Vamos lá O cara tá vindo pra cá Então eu consigo pegar ele Não aqui Não aqui Não aqui Mau lugar Mau lugar Guira E da mãe Ai Isso garoto Vamos lá Toma Menos dois Beleza Vamos lá Vamos pegar Mais três tanques A gente precisa Cara Não é tão difícil não Mas vamos lá Vamos lá Esse aqui tá Ele lá tá ali Tá aqui Vai Vai Isso Foi Beleza 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 Vamos pegar o outro aqui O outro tá aqui Eita Fudeu 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 Bahia Fudeu Bahia Fudeu gostoso Eita Diabo Vai Vamos lá Vamos manter aqui um pouco A calma Tem que ter ali Vamos pegar o outro Que está Pra cá Vamos lá Vamos lá Aqui a gente pegou Três tanques fáceis Cara Agora a gente tem que pegar Mais um só Mais dois aliás E não é difícil não Não tá difícil não Vamos Aqui ó Peguei um já Vai 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 Foi Foi Vamos lá O cara tá vindo pra cá Então a gente faz a curva pra cá Não Ele tá vindo pra onde Viado Vamos pra cá agora Beleza O cara tá ali O cara tá ali Então não é um bom negócio Pra gente Vira Vira Isso Vamos lá Se virou Vai Vai rodar agora Vai 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 Já era Rapaz Boa Batman Uh Beleza Cara Preciso levar a era Para o DPGC Antes que o cavaleiro de arca Me ataque novamente É perigoso demais Deixá-la exposta Ok Vamos pegar a era agora Vamos lá Cadê Vamos lá Vamos lá Pegar a era agora Ops Caminho errado Vamos lá Vamos chegar lá Lá na era E já era Vamos lá Onde que é Pra cá Ali Beleza Demorou Vamos lá Cai Isso Vamos lá Não está seguro aqui O cavaleiro sabe onde está Você vem comigo Não vou abandoná-las Elas não vão conseguir sozinhas Precisam de mim O senhor pode ser uma boa ideia Dar uma olhada Na Perdition Bridge O Matthew Eagle localizou Um dispositivo de precipitação Azeitunas Indico que ele é tripulado E emite grande quantidade de energia O cavaleiro de Arkham Caraca Nossa É o gás do medo Puta vida Meado Olha o chão Nossa senhora É pior do que eu pensava Minhas plantas estão morrendo O dispositivo de precipitação amplia o efeito da toxina Você precisa destruir aquele dispositivo Ou minhas plantas não protegerão Gotham Vai morrer se ficar aqui Nós dois morreremos se ele não for detido Sai Ok Deu merda né Deu uma merdinha aí De leves De leves Bem de leve Mas eu acho que o vídeo vai acabar por aqui galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou deixa o seu like Seu favorito Se inscreva no canal Caso vocês não estão assistindo ainda Um grande abraço para vocês Até a próxima Valeu Falou Fui Fui Fui